Buenas, lá vamos nós, na primeira missão do Doom Vamos carregar a sala secreta do Doom antigo E aí ele é Ele é É o seguinte, tem que apertar primeiro, como no Doom Clássico, tem que apertar primeiro essa aqui Se apertar essa aqui, ai não abre essa sala Tudo certo então Agora sim, primeira missão com tudo concluído Vamos seguir Valeu valeu e até mais